Nós chegámos ao fundo do poço porque nós estamos aqui a discutir se uma escola tem professoras, se um hospital tem médicos. Nós não estamos a discutir a qualidade do ensino que nós queremos, o tipo de ensino que queremos, que escola é que acreditamos. Portanto, em Portugal, neste momento, não se cumpriu os mínimos, apesar da carga fiscal para que se cumpram os médios ser cada vez maior. E isto é realmente, quer dizer, é absolutamente preocupante porque o que nós temos é uma tendência que existe, desde que existe escola pública, portanto, isto é um processo com dezenas de anos em todo o mundo ocidental, que é uma tendência para o ensino dualista. O que é que é isto do ensino dualista? É a divisão entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, vocês aqui brincam com a ideia de que uns são pianistas, outros operários, não é nada disso, é a ideia de que tudo o que nós fazemos pensamos. Ora, a escola está desenhada em Portugal e na maioria dos países para uma grande massa a esmagadora maioria não pensa o que faz e há uma minoria que pensa. E isto é uma estrutura que se coloca depois em vários níveis. Quer dizer, qualquer professor sabe que há meia dúzia de escolas privadas de elites em telemóveis, onde se lê literatura, onde se estunda os fundamentos da filosofia e da ciência, etc. Pois há uma míria de escolas privadas, quanto a mim, muito mais que a única coisa que fazem é oferecer um serviço das sete da manhã às sete da tarde completo. Pois nós temos uma grande quantidade de escolas públicas onde os alunos, na sua maioria, não conseguem adquirir o mínimo. A maioria deles se chumba à matemática e português, quanto mais adquirir os fundamentos do conhecimento. E isto segundo as famosas estatísticas da OCDE, do PISA e dos exames. Está lá tudo. Quer dizer, esta bateria de exames que não serviu para nada, a não ser para desvirtuar a escola, só há uma coisa para que serve. É para mostrar o completo falhanço das políticas educativas, porque a maioria chumba a duas disciplinas fundamentais, em que a escola não consegue cumprir os mínimos. Mas dentro da escola pública também já há um sistema dualista, porque dentro da escola pública, e eu desafio lá em casa os professores, os sindicatos e o ministério a dizerem, se isto é verdade ou não, que é, os alunos são colocados, os melhores nas turmas A, os médios nas turmas B, os piores nas turmas C. Se nós vamos para as escolas de classe média, têm os melhores alunos, nas outras os piores. Os piores são encarregues, são elevados para o ensino dito profissional, que não é nada é barman, porque é isso que é o mercado de trabalho. E portanto, nós temos aqui uma situação completamente desigual, em que a escola não serve à maioria da população. Não serve para elevar, não serve para transmitir conhecimento. E depois, perante isto tudo, vem, Portugal nunca teve uma visão crítica do ensino, porque a visão crítica que existia em Portugal do ensino, que é que nasceu no 25 de Abril, no pós-25 de Abril, que foi dominante, tirando uma margem pequena de democracia de base, era a visão antifascista, que é nós não podemos ter uma escola autoritária a dar pancada nas crianças, coisa que evidentemente eu concordo. Isso não é um modelo de escola. Agora, o modelo de escola, que é... O modelo de escola... Nós nunca tivemos um modelo de escola crítica que diga... Eu, por exemplo, eu defendo isso. Eu defendo uma escola que é o modelo unitário, que é uma escola deve dar o melhor do fundamento científico e do conhecimento, deve dar trabalho, que inclui trabalho de execução, tudo isso, mas tudo nos mesmos alunos, não é? Uns fazem... Uns trabalham com as mãos e outros com a cabeça. Deve dar teatro, deve dar arte. Uma escola tem que dar tudo e tem que dar tudo àquela pessoa, porque só assim nós vamos formar pessoas integrais, quer dizer, um ser humano integral. Nós não temos isso. Nós temos uma... Portanto, nós podemos estar aqui a discutir se há professores ou não há professores, porque aliás é uma discussão inútil, porque a verdade é que não há professores, ou seja, há milhares de alunos sem turmas, diga o Ministério o que disser. Portanto, isso é um facto. Depois o Ministério diz que a culpa não é dele, que não sei... É evidente que é dele, de quem é que é? Nós não governamos, certo? Portanto, são eles que governam. Portanto, alguém tem culpa neste processo. Agora, eu acho que essa discussão não é interessante. Para mim a discussão interessante é... E o milagre apontado agora pelos construtivistas, que é o dominante em Portugal, é que faltam pipettes, flexibilização, competências. As competências é para aplicar tarefas. A escola de antes dava conhecimento, porque as pessoas tinham um ofício. As pessoas agora não têm um ofício, têm um emprego precário e, portanto, há que adaptá-las a um mercado de trabalho multifacetado e flexível. Daí estes palavrões todos, das competências, a flexibilidade. Eu estou a dizer aqui isto, mas há quilos de produção científica sobre isto, onde se analisa cada uma destas palavrinhas e destas políticas. Portanto, há um saber estruturado em torno disto. Agora, eu não acredito nisto, quer dizer, não acredito numa escola de competências. Para mim uma escola é de conhecimento. E digo mais, eu acho que os alunos acham a escola aborrecidíssima porque lhes estão a ensinar tarefas com iPads. Porque se lhes derem professores excepcionais com grande formação, que é um dedo na ferida que nós não apontamos, não discutimos, porque os professores sentem-se imediatamente atacados e, portanto, é um tabu. Quando o problema da não formação dos professores, não é dos professores. Agora, um professor apaixonante, o que é que é apaixonante na escola? É o conhecimento. É hoje isso que se transmite na escola? Tenho muitas dúvidas.